Uhul! A vida já valeu sua razão Acelera a alza do sorriso No tome do rio, ponto de ilusão Caio, medo, tomo, caio Enquanto a terra sai de tudo Eu estou perto de ti Abre-se a porta da represa Desviando a natureza do lugar que eu nunca vi Um, a vida é pouco para tanto Mas no meio desse canto o tempo deixa de existir E é como tocar a eternidade É como se hoje fosse o dia em que eu nasci E quando vem e leva Lava a alma leve e vai tranquila E a pupila sempre é do seu olho Trisco novo Uhul! 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 Obrigado.